Vamos saber o porquê dessa alta registrada, pelo menos hoje, no último dia do mês de fevereiro. Será que isso é um ajuste de posições? Porque fevereiro já não aparece mais na tela. Agora, o mais importante daqui para diante é o mercado acompanhar o vencimento de março em diante. Mesa a mesa o mercado do Boivor tem negociações lá na B3. Nós vamos agora até bebedouro, saber como é que está o tempo, a temperatura, temperatura, será que chove, faz sol, tempo firme. Muito calor aí, bebedouro. Boa tarde para você, Ibervili. Boa tarde, Braga. Tudo bom? O tempo está firme, Braga. Está firme. E ontem choveu forte à noite, viu? Eu falei que estava com cara de chuva, eu acertei. Choveu bem à noite. É isso aí. Bom, aqui em São Paulo também dá para poder acertar. Falar quatro horas, três e meia, quatro horas, vai chover. Não tem como errar. Está chovendo todos os dias nesse mesmo horário. O Ibervili, conta para a gente o que está acontecendo nesse mercado futuro. Por que nessa alta lá na B3 e, ao contrário, a apuração feita pela Scott hoje ainda apresentou queda no mercado físico? Braga, a B3 eu acho que ela está otimista com o desenrolar dessa situação do caso de Vaca Louca, que a gente espera a confirmação que seja atípico, e com os comentários de que essa volta deve ser mais rápida do que nas últimas ocasiões. Na verdade, mais rápida do que 2021 tem que ser, mas talvez alguma coisa próxima de 2019, 15, 20 dias no máximo de suspensão. Eu acredito que o mercado futuro esteja se baseando nessa linha e também no fato de que o mercado físico, ele sentiu uma sustentação. Até ainda, você comentou, ainda tem ocorrido ajustes negativos. Talvez os ajustes tenham sido distribuídos um pouco pela incerteza do mercado, o que algumas vezes é feito. Mas eu diria que hoje o mercado já está um pouco mais... Ele encontrou, parece, um patamar no qual o frigorífico não conseguia comprar e acabou precisando voltar um pouquinho acima daquela pressão inicial porque a escala não vinha evoluindo, vinha encurtando. Então, o pecuarista segue fora, em geral, fora dos negócios ou com negócios muito pontuais e o frigorífico testou um pouco mais, agora voltou e está num patamar intermediário. Claro que saindo daquele patamar de boi-china, né? Porque não está sendo enviada a carne à China. Bom, tem duas leituras. Você mesmo passou essa informação agora. Será que os frigoríficos estão encontrando dificuldades para fechar? Abriram as ofertas ontem, no início da semana, é lógico, pressionando, colocando lá embaixo. Viram que não teve uma reação. O mercado praticamente travou. Pouquíssimos negócios ontem foram registrados. Será que eles estão percebendo que há necessidade de ofertar mais para poder, pelo menos, conseguir fechar as escalas de abate, independentemente de ser com machos ou fêmeas? Isso está acontecendo? Seria essa, pelo menos, a tua sensação nesse sentido? Isso, Braga. A nossa leitura é nessa linha. Claro que algumas regiões, mais ao norte, a gente tem uma disponibilidade um pouco maior de fêmeas, mas isso não é de agora, já vinha acontecendo. Então, mas eu diria que esse centro-sul aqui que a gente observou, essa pressão mais forte e agora essa volta um pouco dos preços para patamares abaixo dos anteriores ao ocorrido ali, ao início dessa conversa toda, mas acima dos momentos de maior pressão que foram observados nos últimos dias. Então, o frigorífico viu, inclusive, sua margem de comercialização do mercado doméstico dar uma melhorada, porque o boi tinha caído um pouco mais, apesar de um ritmo de negócios pequeno, e buscou, agora tem buscado manter esse ritmo de abates em um patamar, provavelmente, provavelmente não, um patamar menor do que se a gente estivesse com China comprando, algumas plantas até com férias, mas a cara do mercado já está um pouco mais acomodada, o mercado está reagindo relativamente bem, perto do que a gente observou em 2021, porque agora a gente está com o pecuarista olhando pela janela ali da sede e vendo o passo verde, né? É diferente de olhar e ver o gado esperando ração no coxo. Bom, e daqui para frente, o que deve acontecer? O mercado físico vai permanecer nessa atuada, porque, independentemente de China ou não, o mercado está aí, está operando com chuvas, isso ajuda também um pouquinho por um lado, prejudica por outro, questão de logística, mas a chuva tem sido fundamental para que o pecuarista, mesmo aí sabendo que tem as condições, os contratos a serem negociados e até mesmo a honrar alguns compromissos, está mantendo os animais em paz, por isso você tem observado também nos seus contatos ou não? Isso, realmente, essa retenção tem ocorrido e ela se baseia nessa expectativa de uma retomada breve das compras da China, né? A partir do momento que... A partir do momento não, porque a nossa expectativa é essa, mas caso isso não ocorra, aí em algumas semanas a gente vai vendo, provavelmente, uma mudança do cenário, porque aí vai chegar, essa oferta de vacas, de fêmeas, vai se acumulando, entre aspas, mas vai precisando ser vendida, a seca vai se aproximando, mas isso, vamos dizer, num caso de um prolongamento maior, de coisa de mais de mês, eu diria que se a gente tiver essa resolução em março, o mercado vai passar relativamente bem por essa situação. Sempre lembrando da conjuntura do ciclo e dessa questão toda, né? Mas no que diz respeito ao impacto efetivo desse caso de vaca louca atípica a confirmar, né? A gente tem passado relativamente bem pelo que a gente tem visto. Tá certo. Bom, e as outras carnes? Talvez, eu diria suínos, aves, estão aí com bom consumo também, não sei se você está acompanhando pontualmente, mas... O que a gente está de olho, pensando nas outras proteínas, né, é a questão da carne de frango, que é possível o impacto de uma chegada de... caso de gripe aviária no Brasil. O Japão suspendeu as compras da Argentina na semana passada, no final de semana, se não me engano, semana passada para o final de semana, devido aos casos em aves silvestres lá. E isso tem causado tentativa de negociação pelos argentinos, mesmo não sendo grandes exportadores de carne de aves. No Brasil, eu diria que se essa... Torcemos, claro, para que não chegue, etc., mas caso chegue, não sei se a resposta do Japão vai ter capacidade de ser na mesma magnitude, porque o Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo. E o Japão compra... É importante para a gente também, mas o Brasil vende alguma coisa em torno de um terço da carne de aves exportada no mundo, comercializada. O Japão, ele compra alguma coisa em torno de 11% da nossa exportação. Então, não é como uma China para a carne bovina. O Japão teria um impacto, seria ruim, mas eles já têm sofrido muito com a concorrência da China comprando carne de frango em diversos mercados, têm sofrido também com esse impacto da influência aviária mundo afora, com preços de ovos, até questões relacionadas ao abastecimento mesmo de carne de frango no país. Então, eu não sei se eles teriam essa mão pesada caso isso ocorra no Brasil. Talvez uma compartimentalização dessas exportações, alguma coisa assim. Mas, vamos dizer, são hipóteses. A gente tem que acompanhar essas questões comerciais é só quando ocorrem mesmo, para a gente ter certeza. Tá certo. Bom, inclusive eu acompanhei agora uma informação que na Inglaterra, no Reino Unido, houve mais um caso da febre, aliás, da... Como é que é? Deixa eu ver. A raiva, a suína, né? A peste suína africana. A peste suína africana, isso. E que impede as exportações de carne de suínos do próprio Reino Unido, da Inglaterra, em função desse caso de peste suína clássica, né? Isso, de alguma forma, também prejudica as exportações, até mesmo o consumo lá do Reino Unido, da Inglaterra, nesse sentido. Eu não acompanhei esse do Reino Unido especificamente, mas só uma diferenciação, vamos dizer, nós temos a peste suína clássica e a peste suína africana, né? Então, eu não... Só pra gente prestar atenção, porque o grande impacto foi na China, foi da peste suína africana. Então, só pra... Que, às vezes, o nome é parecido, né? A gente faz alguma confusão. E, no caso da peste suína, o problema são os animais silvestres, né? Os suídios, né? De maneira geral, que eles podem transportar essa doença e servir como reservatórios, enquanto... Da mesma forma que a gente observa pra aves. E aí, uma observação, que não é uma piada, mas acaba sendo diferente, engraçada, é porque a sorte é que os suínos não voam, né? Porque, senão, a gente teria tido uma disseminação ainda maior daquele problema de 2018 na Ásia. Ela já se espalhou pelo Sudeste Asiático. Nós tivemos Filipinas, Vietnã, com questão de peste suína africana. Mas, agora, quando a gente fala de uma doença que é carregada por um animal migratório, como é o caso da influenza, a gente vê o problema que isso gera, né? Não tem fronteira que segure. Tá certo. Iberville Neto, muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, obrigado. Amanhã, começo de março, certamente, com outras perspectivas, outras análises, lógico, torcendo aí pra que tudo se encaixe perfeitamente, o ciclo e o produtor, criador, recria, abate, consumo, indústrias, exportações, enfim, toda essa cadeia tenha um resultado positivo pra todo o segmento. Isso aqui a gente sempre torce, e quem sabe nesse mês de março, tudo entre os trilhos. Um grande abraço pra você mais uma vez. Obrigado, hein? Obrigado, Brago. Um abraço a todos. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã.